A função dessa série de exercícios que eu vou dar o nome de exercícios psicomotores é de que você consiga adquirir uma boa mobilidade tanto com a mão direita como com a palhetada. Para cada um desses exercícios, observe a seguinte regra. Quando, por exemplo, eu tocar o dedo 1 e depois tocar, por exemplo, o dedo 2, pode ser 3, eu sempre devo deixar o dedo anterior preso. Então, toco um, toco o outro, toco o outro e vou deixando os dedos anteriores presos. Por que isso? Bom, assim eu ganho movimento. Quanto menos movimento eu precisar fazer com a mão direita, mais rápido eu serei. Se eu toco o dedo 1 e depois o dedo 2 e levanto o dedo 1, eu fiz 3 movimentos. Agora, se eu toco o dedo 1 e em seguida toco o dedo 2 e continuo com o dedo 1 preso, eu fiz apenas 2 movimentos. Isso significa que na hora da velocidade, na hora que eu preciso aumentar a velocidade, eu ficarei mais rápido porque estou executando menos movimentos. Na mão direita, a palhetada deve ser, em geral, alternada. Uma para baixo, uma para cima. Observe que a palhetada não é um movimento longo, é um movimento curto. Eu bato assim e volto. A palhetada não deve ser um movimento largo, mas um movimento curto. Eu bato e volto. Basicamente mexendo a munheca. Não vou mexer o braço. Se eu precisar tocar 3 vezes a mesma corda, eu dou uma palhetada para baixo, uma para cima e uma para baixo. Quando eu alternar a corda, eu bato novamente uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Para assim eu sempre estar no sentido correto da palheta. Quer dizer, se eu bati para baixo, para cima e para baixo, já caí na corda de baixo e faço o mesmo movimento. O primeiro exercício consiste em dedo 1 e dedo 2. Depois eu troco de corda, depois eu troco de corda e assim por diante. Começando pela sexta corda. Um, dois, três, quatro. Um pouquinho mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Obrigado.